Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Hoje nós estamos aqui com o Renan Duster da Patrulha Rural aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo E vamos estar realizando um patrulhamento aqui no interior galera, estamos em Sand Shores, ok? E já tem dois aqui que a gente vai estar abordando galera, já desembarca aí Steve Já vamos estar abordando esses dois meliantes aqui galera, porque são meliantes suspeitos, suspeitos Opa, bom dia aí para todo mundo, boa tarde, tudo na paz? Larga essa garrafa aí meu jovem, e você larga o cigarro aí por gentileza, isso aqui é uma abordagem, isso aqui não é um papinho não Vamos começar por você meu amigo, qual o seu nome aí por gentileza? Vamos ver galera, Silvester Moreano mano, é o nome do maluco ali ó, que está com o casaco amarrado na cintura Os dois estão com o casaco amarrado na cintura, mas o que está aqui com essa regata branca aqui, certo? Nada consta, não tem nenhum antecedente criminal registrado no nome dele Ô Steve, revista ele aqui Steve, na verdade vamos revistar ele nós mesmos galera Porque aí o Steve fica só na cobertura aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha, ver se ele está com alguma coisa de errado Três comprimidos não marcados e um saco de pó marrom né galera Fora isso, nada de errado, ok? Você me aguarda aí maluco E você aí ô meu jovem, qual o seu nome? John Lemonese galera, Lemonese, Lemonese Vamos ver, aparentemente nada consta mano Vira de costa aí também meu jovem, deixa eu ver se tem alguma coisa de errado com você aí Tem alguma coisa de errado aqui? Se tiver você já me fala hein, não perde tempo não Bom, vamos dar uma olhadinha galera Um revólver, o cara está com um revólver galera Ô meu jovem, quem você acha que é? Você acha que você é polícia para você estar com esse revólver aqui no meio da rua? Vira de costas aí Steve, passa o grampo nele aí Steve Passa o grampo nele aí, se ele tentar alguma gracinha já sabe né E você ô meu jovem, você mete o pé daqui tranquilo, seu amigo ali está preso Está com uma arma aí no meio da rua, não tem porte de arma E está com a arma aí achando que é polícia E você vai embora daqui antes que eu te levo junto, tranquilo? Vamos deixar esse daí embora galera Olha aí ó, já vazou Vai embora, vai embora meu jovem, vai embora, vai embora E esse daqui galera, a gente vai colocar na viatura mano Vamos colocar ele aqui na viatura Estou jogando aí com esse Renault Duster aí feito pelo Tenente Almeida Quem quiser adquirir uma viatura como essa é só acessar o site do Tenente Almeida Pesquisa aí Tenente Almeida no Google Que vai ser a primeira opção que vai aparecer galera Vamos colocar ele aqui na viatura Ele vai no porta-malas galera, vai no porta-malas da viatura Entra lá meliante Entra aí e fica quietinho, ok? Essas bicicletas aqui galera Provavelmente era dos meliantes Um foi para o outro lado da rua, ok? E as bicicletas vão ficar aqui mesmo Beleza, não vou chamar a Guincho nem nada para levar essas bicicletas não Vamos levar esse meliante aqui até a delegacia E bora, está dando continuidade aí com o nosso patrulhamento aqui no interior Embarca aí Steve, vamos embora, vamos embora, vamos embora Já começamos como? Daquele jeito hein galera Galera, a caminho da delegacia recebemos um chamado aqui que um veículo foi roubado Beleza, eu estou indo em código 2 só com o Giroflex ligado por enquanto Porque nós estamos próximos do veículo galera Olha ali ó, já tem um contato visual com o veículo cara Agora sim eu já vou ligar as sirenes aqui galera E vamos iniciar a perseguição Mano, esse cara está fazendo hora com a minha cara, não está? Olha aqui galera O cara está achando que só porque está no interior pode ficar aí roubando o veículo Mano, que está tudo tranquilo Estamos na cola dele Ai, ai, ai Nossa mano, achei que ele ia bater ali agora galera Estamos na cola dele aqui galera Escapar, se ele estiver achando que ele vai escapar Ele não vai não Ah mano, o cara passou direto O cara vai entrar na estrada de terra Nossa mano Levou a placa de pare aqui Olha isso, olha isso, olha isso O que esse cara está tentando fazer mano? Ah não, ah não, aí pediu cara Aí pediu, aí pediu Ah não, ele não vai fazer isso não Mano, que cara esperto velho Olha o que esse cara fez galera Agora eu vou ter que esperar o trem passar mano Ele está do outro Galera, eu vou largar o aço Olha o estado que já está a viatura mano Viatura toda suja Ah, ele lá na frente Vou na cola dele galera Vou na cola dele ali mano Não, esse daí foi esperto mano Esse daí foi esperto O cara viu que o trem estava vindo E já atravessou a linha ali mano E eu tive que esperar galera Fiquei para trás Engraçado, a gente está achando que vai escapar Mano, a viatura está toda suja galera Mano, olha esse cara mano Esse cara na moral mano Esse cara deve ficar assistindo vídeo de fuga no YouTube Não tem condição não Ele está cheio de gracinha aí Ô Steve, larga o aço Steve Mano, olha o que o cara está fazendo mano Olha o que o cara está fazendo galera Mano, vou largar o aço no pneu desse cara galera Acertei um Olha isso mano O cara conseguiu recuperar o controle do veículo aí galera Olha lá, o pneu estourou Sai da frente minha senhora Mano, olha esse cara velho O que ele está fazendo Vou atirar no outro Acertei o outro galera Dois tiros e dois pneus estourados E ele continua tentando fugir Olha isso Olha isso, olha isso Ele continua tentando fugir galera Só pode ficar assistindo fuga no YouTube cara Porém ele esqueceu de colocar pneus A prova de balas aí no carro dele Esse carro é roubado galera Eu acho que o carro é roubado mano Curei mais um pneu galera E nada do carro era parar mano Olha isso, já rodou de tudo quanto é jeito Desistiu, desistiu Desistiu nada Nossa mano Que isso Será que está junto com o cara É maluco Não deixa eu voltar e te encontrar aí não O cara atirou na gente ali galera Porém eu tenho que perseguir o outro aqui mano Se eu parar para ir Parou Agora ele parou galera Agora ele parou cara Opa, opa Está descendo Está descendo Steve Está descendo Steve Deita no chão maluco Deita no chão Deita no chão Deita no chão Grampeia ele Steve Grampeia ele Steve Galera O outro está vindo galera O outro está vindo O outro está vindo mano Você vai achar Olha lá Caiu Caiu galera Caiu Tentou vir Tentou vir para cima mano Poupou a gente do trabalho Galera Deixa eu parar o trânsito Impossível o trânsito Ficar liberado aqui agora Vamos tirar aqui O maluco do meio da rua galera E vamos vir aqui para o cantinho É maluco Deu trabalho hein mano Deu trabalho para a gente aqui Parece muito com o maluco Que a gente abordou no início lá Só que do início estava com o cabelo branco Fica de joelhos aí meu jovem Vamos deixar Ajoelha rapaz Testa minha paciência não Deixa eu tirar o veículo dele aqui Do meio da pista Dele não né galera O que Pode ser que esse veículo Seja roubado mano Acho que esse carro é roubado Olha aí Outra viatura descaracterizada aí Certo Deixa eu parar esse veículo aqui No meio da rua No meio da rua No cantinho Mano Olha o estado da minha viatura Cara A minha viatura está quebra Lama pura galera A viatura está quebra Lama pura mano Lama pura Vou parar aqui atrás Certo Ok E agora sim Eu vou liberar o trânsito aí galera Agora O trânsito vai poder fluir Trânsito liberado Vamos estar checando aqui agora galera O emplacamento desse veículo mano Para ver se consta aqui Que o veículo é roubado Ou não galera Copom 46EEK572 Positivo Vamos ver galera Nada consta Nada consta galera Nada consta mano Vamos estar dando uma olhadinha Aqui no veículo galera Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Deixa eu olhar aqui ó No banco do motorista Para ver se tem alguma coisa De legal escondida aqui Certo O veículo está no nome de Cassandra Fox Galera Eu não acho que o nome daquele cara ali Seja Cassandra Fox Beleza Eu vou dar uma olhadinha Mas eu tenho para mim Que o nome dele não é Cassandra Fox Beleza Mas enfim Vamos olhar aqui no banco do passageiro Não tinha nada no porta-malas ali também Mano Minha viatura está muito surda Olha aí galera Encontramos pacotes de dinheiro Dentro do veículo galera Isso aí já é suspeito né mano Por que esse cara ia estar com pacotes de dinheiro Por que esse cara deu fuga mano Eu acho que aqui no motor também não tem nada Ô meu jovem Deu trabalho para a gente hein Qual o seu nome aí Vamos ver galera Tyler Dunder É o nome dele Durden É o nome dele galera Aparentemente nada consta Fica de pé aí ô Tyler Já se levantou aí galera Vamos estar revistando ele Para ver se a gente encontra Alguma coisa de irregular Aqui com o meliante também né mano No carro encontramos pacotes de dinheiro O carro está no nome de outra pessoa Certo E o maluco estava com uma pistola É maluco A casa caiu para você Mas caiu e muito Beleza Caiu e muito Ajoelhei de novo Vamos deixar ele de joelho aqui novamente galera Que eu vou ter que sonar uma viatura Para estar vindo levando ele E o outro meliante Vou até fazer isso aqui agora Copom Manda uma viatura aí para mim Pode mandar uma viatura Para levar dois meliantes Porque tem um no porta-malas aqui galera Olha aqui galera ó No porta-malas aqui mano Nossa esse cara vai morrer sufocado galera Levanta aí maluco Olha aí ó Vamos deixar o porta-malas aberto aí Para ele respirar um pouquinho galera Se ele tentar fugir já era Está chegando ali ó Outro Renan Duster Para estar levando esses meliantes Meu Deus do céu galera Calma aí maluco Calma aí Calma aí minha senhora Aí ó Já chegou aí outros policiais Para estar levando Os dois Vão levar os dois galera E logo em seguida A gente vai estar dando continuidade Com o nosso patrulhamento Eu tinha que passar É um lava jato galera Nossa viatura está muito suja mano Muito suja Olha lá ó Um já pegou um lá E o outro vai pegar o outro aqui galera Desembarca maluco Desembarca O que você está esperando aí Para você desembarcar Oxi Fala nada Quase que tomou uma porta malada Na cara ainda galera Enfim Vamos acionar um guincho Para estar levando O veículo desse meliante aqui galera E vamos dar continuidade aí Com o nosso patrulhamento Patrulhamento aqui no interior mano Que não está nada tranquilo galera Galera O guincho acabou de levar o veículo aqui Certo Do meliante Porém eu estou escutando Barulho de disparo De arma de fogo Embarca aí Steve Embarca aí nessa viatura Que está imunda mano Imunda Estou escutando barulho De disparo de arma de fogo galera Aqui nas proximidades mano Vamos estar indo para lá E vamos ver do que se trata Mas eu estou achando Que é caçador ilegal galera Tem caçador ilegal por aqui Dando tiro aí mano No ar livre Entendeu Olha aqui Olha aqui Ah não Não é possível mano Olha quem é galera Olha quem é mano Olha quem é Desembarca Steve Desembarca Abaixa aí Steve Deixa eu pegar o taser galera Steve você fica com a arma na mão Eu vou ir de taser Olha aqui galera Olha quem é galera Parou Parou Larga a arma Travel Larga a arma Travel Larga a arma Travel Larga a arma Travel Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga 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 Travel Isso garoto Galera do céu Olha quem pegamos aqui mano Caçando galera Travel Philips galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus mano Vamos tá algemando ele aqui ó Ah não galera Na moral mano Terminei ali aquela QRU ali galera E escutei barulhos de arma de fogo Tiro de disparados aqui nessa direção Aí a gente vem ver Olha quem é mano Travel Philips galera O próprio Tá maluco galera O Travel caçando aí de forma Ilegal mano Vamos parar aqui ó Vamos checar aqui as informações né galera Vamos tá checando os documentos Me dá os seus documentos aí meu amigo Vamos ver galera Travel Philips mano Nascido em 1978 Ok vamos ver se tem algum antecedente criminal Aí nada consta Nada consta pro Travel Não tem nenhum andar de busca E apreensão em aberto Nenhum antecedente criminal Ô Steve Vamos revistar ele Revista aí Steve Quando você chegar na sua casa Você vai ter a honra de falar Que revistou Travel Philips Beleza Vamos deixar o Steve revistar ele galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um tubo com resíduo de pó marrom galera E fora isso nada demais Fora a sniper né O rifle ali que encontramos com ele Né E ele não tem porte de arma né galera Pois é Travel A casa caiu pra você meu amigo A casa caiu pra você Entendeu Você tá achando que o mundo é seu jogo Basicamente sim né Travel Mas Não é você que dá as ordens aqui agora Que dita as regras Beleza Vamos colocar ele aqui no porta mala galera Vou abrir o porta mala aqui pra mim Tá colocando Travel Fica quietinho aí tá Travel Fica quietinho galera Olha quem que a gente acabou de prender mano Prendemos o Travel O Travel Travel Philips Beleza Enfim Vamos tá levando ele até a delegacia Que pelo menos dormir Nossa mano Nossa situação desse cara aqui galera Esse cara aqui não tá muito bem não mano E ele tá indo em direção do oceano galera Do oceano não Do Marala Calma aí galera Esse cara aqui vai Pelo amor de Deus mano Ô meu senhor Para aí meu senhor Meu senhor O senhor não tá vendo Que tem um lago aí E o senhor E o senhor tá visivelmente Embriagado O senhor corre risco De tá se afogando ali Nesse lago meu senhor Colabora com a gente aí Certo Colabora com a gente Deixa eu parar aqui galera Vou só chamar aí Uma ambulância Pra esse cara mano Senta aí no chão meu senhor Olha aí galera O maluco sentou aqui Certo Olha aí O Samu já tá chegando mano Rápido 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 Certo O Samu levar ele galera Porque esse cara ficar aqui mano Embriagado Vai dar problema aí Certo Tem que deslocar Uma viatura do Samu Pra levar esse cara E é brincadeira né mano Mas enfim Melhor do que deixar ele Entrar na água aí E se afogar Chega aí Steve Embarca aí na viatura Galera Essa viatura tá muito suja mano Olha lá O cara ficou desacordado galera O cara ficou até desacordado mano Enfim Opa Deixa eu fechar o porta-malas aqui Porque senão daqui a pouco O travel dá ruim galera Beleza Já colocaram o maluco Lá na ambulância galera Agora vamos tá levando o travel Pra delegacia Tranquilo Vamos deixar ele até a delegacia Levar ele até a delegacia Mais próxima E deixa ele dormir lá Um quadriciclo abandonado aí ó Provavelmente alguém abandonou Na hora que Escutou os disparos aí Do Do travel né mano Mas enfim Vamos que vamos Tamo chegando aqui na delegacia já ó Pra gente tá deixando Nosso querido Travel Philips Eu vou fazer questão de levar ele Até a cela né galera Vou escolher a melhor cela lá Pro querido travel Vamos lá travel Vamos lá Vamos lá Olha aí gente Olha quem tá chegando na delegacia Preso no interior Lembrando que o travel Mora no interior Tá galera Pra quem tá ligado Tá ligado que o travel Mora no interior Aqui do GTA V Em Sand Shores Deixa eu tirar as algemas dele Fica quieto aí travel Vou tirar suas algemas aqui Ok Pra você ficar mais confortável Aqui na cela Só não vai fazer bagunça E nem ligar pro Michael Nem pro Frank Vai dormir travel Por que você não vai dormir Oxe Enfim Vamos subir galera Vamos subir Vamos deixar o travel aí Ok E vamos dar continuidade Com o nosso patrulhamento Eu tenho que levar aquela viatura Vou levar aquela viatura No lava jato mano Tá maluco galera A viatura tá muito suja Galera Vim até a cidade aqui mano Pra gente tá passando Em um lava jato E lavando a viatura Que tá imunda Coitado Olha a situação Dessa viatura galera Muito suja mano Muito suja mesmo Ok Mas enfim Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui Certo eu espero que vocês tenham gostado Tranquilo Porém deixa eu falar com vocês Olha eu fazendo uma manobra toda irregular aqui Comenta aí galera Comenta aí Eu preciso muito que vocês comentem Então quem tiver de bobeira aí Comenta aí fazendo favor Eu tô querendo zerar o GTA V Já falei com vocês Eu já zerei o GTA V uma vez Porém eu nunca zerei o GTA V Em vídeo aqui no canal E o GTA V foi o jogo Que marcou esse canal Ok Seja com os mods Seja com as séries que eu fiz Aqui no canal GTA V foi o jogo que marcou O canal Certo O meu canal de séries É o meu outro canal Canal RDzinho Inclusive amanhã Certo Pra quem tá assistindo esse vídeo Que tá saindo no dia No dia 2 do 8 de 2023 Amanhã dia 3 do 8 de 2023 Quinta-feira Vai dar início a série de The Last of Us Lá no meu canal Então se você gosta desse jogo Corre lá e se inscreve O link vai tá aí na descrição Tranquilo Porém manos Mesmo o meu canal de séries Sendo o canal RDzinho Eu gostaria muito Muito mesmo De zerar o GTA V Aqui no meu canal Certo Aqui no meu canal Porém além do GTA V Que foi o jogo que marcou o canal E eu quero que tenha uma série dele Aqui no canal RD Gameplay Ok E não lá no canal RDzinho Tranquilo Eu também tô querendo Zerar o GTA San Andreas Ok E eu gostaria da opinião de vocês Por qual GTA eu devo começar Tranquilo Comentem aí por gentileza Que vocês vão me ajudar muito Se é pelo GTA San Andreas Ou pelo GTA V GTA V eu já zerei Porém não trouxe vídeo Zerando ele aqui no canal Eu zerei antes de criar o canal Tranquilo E o GTA San Andreas Eu nunca zerei Vai ser a primeira vez Se eu for zerar aqui no canal Tranquilo Mas é isso Olha aí ó A viatura ficou brilhando galera Brilhando Brilhando Enfim manos Muito obrigado Todo mundo que estive até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou valeu É nóis Fuuu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí